Olha aqui essa entrada! Olha quanta coisa, gente! Fala, amigos da Horta Orgânica! Tudo bem com vocês? Estamos oficialmente no sítio da Horta Orgânica! Tcharam! E isso aqui é só um pedacinho do sítio. Por que estamos no sítio agora? Porque agora vamos fazer vídeos no sítio Escola da Horta Orgânica! Tcharam! Gente, pensa na minha alegria! Já ouviu aquela expressão, tá mais feliz que pinto no lixo? Eu tô assim! Tá? Olha aqui, olha! Olha aqui, isso aqui são frutíferas. Nós vamos ensinar passo a passo para podar essas frutíferas. Bom, enfim, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. O nosso canal, em maio de 2016, iniciou as suas atividades ensinando Horta Orgânica para as pessoas. Eu achava, eu achava, eu achava que ia ter mil inscritos, dois mil inscritos. Eu ainda pensei assim, ah, se tiver uns dois mil inscritos vai ser bem legal porque, enfim, né? Dois mil inscritos é bastante gente, eu pensei. Gente, hoje fazem quatro anos, por uma coincidência da vida, no dia de quatro anos, de aniversário de quatro anos da Horta Orgânica, do canal Horta Orgânica no YouTube, eis que eu me mudo para esse sítio. E agora os vídeos serão no sítio. Só que não é só videozinho do sítio. Eu vou ensinar passo a passo. Se você vai se mudar para um sítio, se você quer ter um sítio, se você pensou na sua vida em se mudar para um sítio, você vai aprender passo a passo o que você tem que fazer do zero, tá? Inclusive aqui, ó, isso aqui serão canteiros. Eu já estou mostrando agora para a gente já ter o antes e depois, porque isso aqui serão canteiros. Vamos, ó, vou mostrar bem a área aqui. Isso aqui, gente, deve dar uns, sei lá, uns 12 metros até lá o final, lá. Não sei, não vou fazer tudo isso de canteiro, mas, tá? Mas eu vou mostrar passo a passo, tem tudo. Tem um monte de frutífera lá em cima. Gente, vou falar para vocês, tá? Fazem dois anos que esse sítio foi abandonado. Então, eu vou ter trabalho que vocês nem imaginam, assim, dois anos. Bom, para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, virou grama. Isso aqui é área de plantio, que antigamente tinha horta. Agora, ó, é grama. Por quê? Porque a grama tomou conta. Mas não, vamos lá, vamos lá. Agora, ai, Jones, e tem área para plantar? E tem, e vai ter, olha lá, olha lá, e vai ter horta? Vai ter muita horta. Bom, primeira parte do pomar é isso aqui. Tem um monte de cítricas desse lado. Só que para cá, gente, subindo é um negócio. Aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui a gente está, ó, lá atrás, ó. Aqui, agora eu vou só, ó, ó. Aqui, tá vendo? Vai lá para cima. E agora a gente tem aqui mais frutíferas. Tem uma parreira de uva. Chocanato. E agora a gente tem aqui mais frutíferas. Uma parreirinha de uva básica que nós vamos podar, vamos mostrar exatamente como que a gente tem que fazer a poda E como que a gente recupera essa parreira de uva, aqui no sul já está inverno Então agora nesse início de inverno já é uma boa época de fazer essa poda e recuperar, deixar ela pronta para a próxima florada Gente, nossos vídeos serão feitos aqui e eu queria antes de ir embora, antes de me despedir de vocês Queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, toda semana tem novos vídeos e agora aqui no sítio da Horta Orgânica O curso está bombando, olha, cada dia entra mais alunos, todo mundo, gente do mundo inteiro Isso é uma coisa inacreditável, tem aluno no Japão, na Pensilvânia, na Flórida, tem aluno no Amazonas, tem aluno no Acre Tem aluno em Brasília, tem aluno em Porto Alegre, em Minas, em Santa Catarina, tudo que é lugar Você também é convidado a entrar no www.cursodehortoorgânica.com.br Vou deixar o link aqui na descrição Beijo no coração